Música Olá, vocês que nos acompanham pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, bem-vindos ao 2016, nosso primeiro espaço do ano dedicado à moda. Eu, Marli, da La Marli, representando toda a minha equipe. E quero dizer que nós temos muitas coisas para agradecer aos outros anos que passaram. E nós, agora, no 2016, continuamos com entusiasmo, com bastante vontade de trabalhar, porque quanto mais trabalho nós tivermos, é porque mais pessoas estiveram próximas a nós. E essa dedicação que a gente quer continuar tendo a vocês é porque a recíproca é verdadeira. As pessoas acreditam no nosso trabalho e nós, com certeza, nos nossos três espaços, vamos tentar e vamos, com certeza, dar sempre o nosso melhor a quem de nós se aproxima. Estamos em janeiro, é o mês que já começa a gente se mobilizar para as férias, pensar naquelas peças leves que a gente vai usar no verão, na praia, na cidade. Então, nós vamos ir divulgando coisas a vocês, um pouco do nosso mix, e dizer a vocês, eu dou um conselho como consumidora, como gestora das nossas empresas, que nesses períodos, janeiro, fevereiro, vocês pesquisem bastante. Procurem selecionar aquilo que vocês vão consumir, para que vocês possam adquirir produtos bons, com preços bons, que vocês possam agregar custo-benefício. E é isso que a gente gosta de fazer, essa consultoria, e ajudar vocês a fazerem as melhores escolhas. Bom, vocês que nos acompanham nesse espaço de moda, que nós temos a certeza de estar desenvolvendo um trabalho, que é construir a moda individualmente, para cada uma pessoa que nos procura, e atender demandas, seja para o dia a dia, seja agora nós já estamos no verão, naquele período em que vocês continuam tendo necessidade, seja para viajar, para a praia, seja para andar na cidade, para o trabalho, para um lazer. Um macacão, e o poá, ele é eternamente querido das mulheres. Então, um macacão cavadinho assim, nós podemos usar ele desde um dia a dia, assim como se a gente incrementar ele com um acessório legal, com uns complementos que a gente diz da moda, ou mudar o cinto básico dele para um cinto poderoso, ele já sai para um look melhor. Então, o macacão, ele é uma peça fantástica, porque ele é completo, não depende de combinação. Nós mostramos já jaquetinhas e falamos dos complementos, dos casaquinhos. Então, mesmo durante o verão, a gente não tira do nosso mix umas jaquetinhas assim, os blazerzinhos, as camisas meia manga, porque todas nós temos essa necessidade, seja para viagem, seja para um ambiente climatizado, a gente precisa ter aquele agasalhozinho leve de colocar sobre a nossa roupa cavada. Nós temos sempre essa preocupação aqui na Lamarli, nos nossos três espaços, aqui no Sobrado da Moda, na nossa nova loja da Visconde de Pelotas, na nossa loja do Royal Plaza, de atender as mulheres plus size. Esse vestido é um tubinho, que ele tem também um design um pouco diferenciado aqui, que não fica aquele vestido fechadão, e tem o super conforto, ele tem uma elasticidade muito boa, que ele acomoda assim o corpo, e é um tecido super firme e resinado. Por fora, ele tem esse PU, que fica o toque resinado, e por dentro ele tem o toque do algodão. Então, eu sempre digo, como dica a vocês, que esses tecidos resinados, o bom é vocês lavarem ele do avesso, tanto as calças resinadas, como as jaquetas resinadas, como os vestidos resinados, procurar usar ele, lavar ele do avesso, para manter mais tempo o PU. Nós estamos no período quente do verão, e janeiro, fevereiro, que é os meses das promoções, para atender as necessidades de vocês. A gente sempre diz que vocês procurem bastante, que encontrar coisas boas, peças atemporais, que não vão deixar de usar durante todo o verão, e nos próximos verões, como esse belíssimo vestido da Reserva Natural, que nós temos com estampas, que são assinaturas exclusivas, como falando desse aqui, que tem assinatura da Química, que são estampas exclusivas também, que são a moda mineira que a gente trabalha, que esse é um vestido, que por ele ter esse brilho aqui, ele pode ser usado de uma forma mais arrumada, mais recepção. Diferentemente, por exemplo, de um vestidinho assim, que ele realmente é um vestidinho, mais fluidinho, que pode ser usado bem esportivo, e que se for valorizado, com os complementos poderosos, como a gente diz, ele pode ser valorizado, na outra forma, na outra versão. Ai, muito amado esses vestidinhos, nesse tecido gostoso, modelinho alfaiataria, que tem o bolsinho, manguinha japonesa, pode ser usado tanto senhora, como jovem senhora também. Comprimento intermediário, que cobre o joelho. E agora vamos falar de um vestidinho, que é beira de piscina, que é para andar na praia, que é para ser usado bem fresquinho, bem divertido, com essa estampa, olha, todo fluidinho, usa desde uma menina, ou até assim, uma mulher, que queira atender, por exemplo, uma necessidade, que muitas amigas me dizem, eu só tenho roupa para sair, e não tenho roupa para chegar em casa, e ficar bonitinha. Então, aqui na Lamarie, tem também, esses vestidinhos, para chegar em casa, e ficar arrumadinha, como aquele de malha, que eu acabei de mostrar. Modinha jovem, nesse estilo romântico, tanto para uma menina, como para uma senhora miudinha, que queira usar um vestidinho assim, que tenha aquela corzinha suave, ai, olha, que coisa fofa, esse vestidinho, que tem assim, eu acho que é, os cavalinhos, com o cordão na cintura, bolsinha alfaiataria, manguinha japonesa, que não fica com o braço totalmente à mostra, em crepezinho de seda, tem forrinho, que não fica transparente, é isso que a gente vai tentando, divulgar a vocês, e sempre, respeitando a individualidade, de cada uma, falando de vestidinhos, para o verão, para a praia, para a cidade, com esse nosso calor, e atendendo as demandas, um macacãozinho curto, também é tudo de bom, olha, para quem já está bronzeado, ou para quem quer ir para a praia, a gente tem, todo um mix de bermudas, de calças e pijamas, que vocês podem ter à disposição, aqui na Lamarli, com aquele custo-benefício, que vocês já conhecem, e com a nossa consultoria, obrigada, um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.